Quem sofre com alguma restrição alimentar sabe o quanto é difícil saber o que pode ser consumido. Quem tem intolerância à lactose tem que evitar produtos à base de leite. Mas nem sempre essa informação está clara nas engalagens. Por isso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, quer mudar os rótulos para deixar isso bem claro. E o consumidor pode ajudar com sugestões participando de uma consulta pública na internet. Foram 80 anos até a dona Ieda, que tem 85, confirmar o diagnóstico de intolerância à lactose. Por isso, para evitar sintomas desagradáveis como cólica, vômitos e o aumento da frequência ao banheiro, ela só consome alimentos sem o chamado açúcar do leite. Alguns supermercados já têm prateleiras cheias de produtos sem lactose, normalmente custando bem mais caro. Mas a dona Ieda sabe que não é sempre assim. Você entrar ali, você encontra os produtos sem lactose, não tem o que confundir. Agora passa para o outro lado e não tem nada que não tenha lactose. Então a pessoa tem que se informar e procurar. Mas na imensidão de alimentos à venda em um supermercado, nem todos são tão claros quanto a presença de alguns ingredientes. Por isso, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, está com uma consulta pública aberta. Quer ouvir a população sobre como devem ser as embalagens dos alimentos, principalmente quanto à presença de lactose. A Anvisa quer criar um padrão para diferenciar os produtos que são isentos dos que têm baixa lactose. E para deixar claro quais são os alimentos que têm a lactose na composição. Essa nutricionista afirma que os derivados do leite, como requeijão, queijos e manteigas, são facilmente identificados por quem tem intolerância. O problema são os outros produtos, que têm o nutriente escondido na composição. Biscoitos, cereais, preparados para bolos, industrializados. Aqueles que nas letrinhas pequenas dos ingredientes, muitas vezes nós não sabemos identificar. Então aí entra o problema de ter que fazer a leitura do rótulo. E aí tem o nome, às vezes pode ser soro do leite, às vezes pode ser realmente leite em pós, às vezes pode ser concentrado de leite. Enfim, preparados que devemos olhar com lupa antes de consumir esses alimentos. Os consumidores aprovam a mudança e querem que os rótulos sejam mais claros. A dificuldade é essa, o fundo verde escuro com o branco realmente não tem a menor condição de tu ler. Bastante dificuldade o tamanho das letras. Eu já estou de óculos, já botei o braço mais longe e mesmo assim a dificuldade da leitura. A consulta pública vai ser feita no endereço www.anvisa.gov.br.